Olá, sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal. A dica de hoje, gerenciador de download gratuito. Se você está precisando de um gerenciador de download para aumentar a velocidade do seu download, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou mostrar um dos mais completos gerenciadores de download do mercado. Antes disso, gente, por favor, dá aquela moralzinha para o canal, se inscreva no canal, deixe um comentário que eu vou ajudar você sempre pessoalmente. Então vamos lá, gente, tem muita gente no canal, já coloquei alguns gerenciadores de download no canal, porém tem muita gente que diz que não faz download de vídeo do YouTube, está tendo problema na hora de fazer algum download. Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que eu uso no meu canal para poder traduzir as legendas, as coisas do meu canal, então eu sei que funciona no YouTube e em vários outros sites tranquilamente, e ele é muito veloz. Então vocês vão fazer a primeira coisa que vocês irão fazer, entrar neste site aqui, para quem não conhece, é um programa de código aberto, totalmente gratuito, muito bom o programa, tá? É só vocês leem aqui, vocês vão entrar neste site, vão vir aqui na guia de download, e vão baixar a versão para o seu computador, tá? No caso aqui está traduzido. Vocês podem fazer a seguinte para o Windows, Linux, para o Mac, qualquer outro sistema que vocês tenham, tá? Então vamos no caso nosso para o Windows, vocês vão dar um clique aqui, e aguardar o download, tá? Feito o download do programa, o que a gente vai fazer? A instalação dele é muito simples, não tem segredo, eu vou mostrar para vocês aqui, quando vocês baixam ele, como que ele fica, se fizeram o download, acabaram de fazer o download, vamos achar ele aqui no download, ele vai estar desta forma aqui, é só dar dois cliques em cima dele e executar, vai até o final, ele demora um pouquinho para fazer a instalação, ele vai baixar todos os pacotes, feito a instalação, agora preste atenção que eu vou ajudar vocês, a como melhorar o desempenho dele, acabou de fazer a instalação dele, vai aparecer um ícone aqui na área de trabalho, dois cliques em cima, ele vai executar e abrir o programa automaticamente, vamos aguardar abrir o programa, feito isso, ele já abriu o programa aqui, ele vai carregar todos os plugins que tiver nele, para vocês, eles vão abrir, ele vai abrir desta forma aqui, tudo em branco, sem nada, nenhum download, vamos vir para dar uma olhada, no que a gente tem aqui em cima dele, a primeira parte aqui é de arquivo, para você carregar um link, configurações, aqui em configurações, preste atenção agora, o de vocês vai estar diferente aqui, então vocês vão vir aqui, máximo de partes por download, 20, máximo de download simultâneo, 3, download simultâneo por servidor, 3, mude aí no de vocês, é só colocar para cima aqui, e vocês vão mudando, e aqui limite de velocidade, coloque o máximo aí, coloca aqui, o meu tem 1.5 giga, você coloca aí, 1, 0, 0, 0, dá um enter, que ele vai aparecer aqui, o máximo de velocidade, feito isso, ele já vai estar na máxima velocidade, que ele consegue fazer o download, agora eu vou fazer um teste, para quem disse que não funciona, em site do YouTube, ou qualquer outro tipo de site, vou entrar aqui no meu canal, vamos abrir um vídeo qualquer aqui, vou dar um pause aqui, é só para a gente ver, vocês vão copiar o link, correto, copiou o link, vão chegar no programa, tem aqui embaixo, adicionar novo link, ou pode vir aqui pelo arquivo, vamos aqui em adicionar novo link, ele já vai aparecer aqui o link, para vocês, que vocês acabaram de copiar, é só dar um continuar, feito isso, ele já vai fazer o download, automático para vocês, por que eu faço o download, desta forma aqui, porque eu vou traduzir, os meus vídeos, certo, então aqui, para quem vai fazer tradução, é só você clicar, que você vai abrir, ele baixa, o principal para mim aqui, está na legenda, vou abrir um pouquinho, para vocês verem, vou aumentar aqui, para ficar mais fácil, e poder ver todo aqui, então aqui temos, a legenda em inglês, temos, o texto em CRT, temos todo o vídeo, então abaixa o vídeo completo, com tudo, só o áudio, só a imagem, a imagem, a legenda, baixa tudo, o TXT, então é muito simples, para fazer o download, para vocês baixarem, no seu computador, dar um clique, iniciar downloads, ele vai baixar tudo, para vocês, se vocês quiserem, baixar somente, uma parte, que nem eu geralmente faço, clica aqui, iniciar download, ele vai baixar só, a parte do vídeo, que você quer, só o texto, só a legenda, conseguir entender, se vocês conseguiram, mexer na configuração, aqui, como eu encerrei, e a parte de configurações, deixaram dessa forma, aqui, não tem segredo gente, é só adicionar o link, ele baixa qualquer tipo, de site, sem o menor problema, tá, tem muita gente, que está tendo problema aí, com os outros, gerenciadores de download, esse daqui, baixa qualquer tipo, de arquivo, espero que eu tenha, ajudado vocês, que Deus abençoe, que vocês tenham, uma ótima semana, um abraço, um abraço,